E aí, beleza? Tudo bem? Sou o Moogameplayer e bem-vindo ao meu canal. Hoje, separei uma compilação aqui diferenciada. Ela foi baseada nos jogos da série Versus. Se você não sabe, a série Versus são aqueles jogos dos anos 90, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, enfim, aquela franquia que possui uma jogabilidade bem simplificada, facilitada também. Uma meia lua só, de dois botões de socos ou de chutes, você fará os especiais. E também temos aí os famosos combos aéreos. Utilizando certa tecla e um certo direcional, dependendo do boneco, podemos lançar o oponente e continuar combando no ar. Um grande diferencial da série Versus é exatamente essa característica. Vamos aqui partir agora para o Play Select e conferir o Rooster. Temos aí personagens da Capcom, da SNK, enfim, muitos bonecos aqui. Do próprio Street Fighter, Darkstalkers, Final Fight, da própria Marvel tem alguns bonecos. E alguns convidados, né? Como o pessoal do Corp, tem até o do Jojo aqui. Então, vocês podem estar conferindo aí depois, né? Baixem o jogo e confiram os personagens. Eu vou fazer como sempre, eu vou escolher um personagem e demonstrar a sua jogabilidade dentro do projeto. Então, partiu! O projeto, apesar de estar... Possui o Tech System, né? Ele possui o Tech System, porém, é aquele Tech System dos moldes antigos. É que não funcionava tão bem. Então, mas se você quiser se aventurar para testar, no modo Versus, você coloca aí turnos, né? O modo turnos, escolhe dois bonecos e automaticamente vai entrar no modo Tech System. Só que, como eu disse, apesar de ser o Tech System, é aquele Tech System dos primordes lá. Não funciona 100% não. Pode bugar alguma coisa, enfim. Mas eu recomendo, de verdade, a jogatina aí um contra um, né? No Versus contra seu colega. Ou então, no modo turno. Você escolhe dois, três ou quatro personagens. E seu colega também escolhe o mesmo número. E fica nisso, né? Perde um boneco e troca para o outro depois, quando acabar com o primeiro boneco. E assim vai, até acabar a sua equipe. Eu acho mais interessante dessa forma, mas o Tech System está aí para você testar. Então, fique à vontade. Lembrando que eu estarei deixando o projeto lá no blog do canal. Baixe e depois volte aqui nos comentários para deixar o seu feedback, né? Que é importante. E, falando nisso, não se esqueça de deixar o like maroto aí no vídeo, né? Estamos iniciando mais um ano aí. E o nosso objetivo é melhorar o nosso canal aqui, né? Crescer um pouco mais aqui durante o ano. E a sua participação é indispensável para que isso aconteça. Então, deixe o like maroto. Comente também. O engajamento ajuda de forma significativa aqui no canal. Eu vou estar deixando o projeto lá no blog. Baixe, baixe o projeto, explore o nosso conteúdo. Temos uma vasta gama de jogos, né? De mais variadas franquias, como Saint Seiya, The King of Fighters e Street Fighter. Nossa, tem muita coisa lá. Tem a própria série versão completa, né? E várias versões de Street Fighter. Inúmeras versões de Street Fighter, para falar a verdade. De The King of Fighters também é o que mais tem. E também o Open Ball, né? Jogo de luta demais também não é bacana. Então, você pode distrair aí jogando em cooperativa com seu amigo aí. Um beat'n'up, né? Vocês aí unindo forças para se divertir jogando os projetos aí. Então, dito isso. Espero que vocês curtam aí o jogo, né? Está bacana. Realmente está show de bola. Está padronizado, né? Isso é bem importante e recomendo demais. Dito isso, eu vou deixar aí um pouco mais do gameplay, né? E se você chegou até aqui, eu vou deixar aí uma curiosidade. Na maioria dos meus vídeos aqui, eu estou improvisando as falas e também jogando ao mesmo tempo. Então, a maioria das vezes eu faço isso para ganhar tempo, né? E já fica aí a gravação pronta. O gameplay também. Então, se você chegou até aqui, aí acabou de descobrir os nossos segredos aí, ó. Estou jogando aqui, improvisando o texto, né? Deixando o recado aí do jogo. E dito tudo isso, agradeço aí a todos pela atenção. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Obrigado galera por assistir e compartilhar este vídeo. Visitem o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e OpenBall. Fique com Deus e até o próximo vídeo.